Eu hoje estive pensando No que eu posso fazer Para você perceber A mão que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com amor E já não quero mais nada Eu vivo só para amar você No meu castelo de sonhos você é rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o seu olhar Eu sempre busco em meus sonhos Aquele seu lindo olhar Vai na saudade em meu peito O dele então se afasta Mas quando acorda a tristeza Volta comigo a morar Vivendo sem seus carinhos A minha vida é chorar Meu bem No meu castelo de sonhos você é rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o seu olhar Na minha estrada sem flores Na solidão dos meus dias Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida A vida sem alegria A vida sem alegria Parece até terminar O dia passa e a noite Chega pra mim a chorar Eu sem você não existo E tô gritando a cantar Meu bem, meu bem, mais que a minha vida No meu castelo de sonhos você é rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o seu olhar Que evil é rehabilitation Eu fiz esqueça que a minha vida Eu te amo, meu bem, mais que eu moro